Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão, gente? Eu fui no Canadá, tentei filmar o Corolla lá, o pessoal não deixou, mas o pessoal aqui dos Estados Unidos foi muito mais tranquilo E aqui estamos, frente ao novo Corolla 2020 E esse daqui é uma versão XSE, que é a versão topo de linha Mas vocês vão ver porque ela é uma versão esportiva e muito bonita, com alguns detalhes que provavelmente a gente não vai ver lá no Brasil Mas esse carro aqui é basicamente o mesmo carro, tirando detalhes externos do que a gente vai ter lá E pessoal, falando de detalhes externos, essa aqui é a versão americana, a variante americana Que vai ser bem diferente visualmente do que a gente vai ter lá no Brasil Lá a gente vai acabar pegando a linha de desenho da versão europeia, que é um pouco diferente Essa daqui é a mais esportiva por si só, sem contar que é XSE e isso é o Corolla esportivo deles Olha, tem cano de escape duplo, aerofólio, suspensão, rodar o 18, saias laterais Visualmente é muito bonito né, mas provavelmente isso aqui não vai ter no nosso mercado Uma coisa bem curiosa gente, é que aqui nos Estados Unidos, por que tem essa diferença gritante de design A gente tem um design e aqui nos Estados Unidos tem o design Primeiro, lá no Brasil, o Corolla ele... quem que tem um Corolla? Um senhor casado, uma mãe de família, uma pessoa com filho Aqui não, aqui nos Estados Unidos quem tem um Corolla normalmente é um universitário, um jovem, um primeiro carro Um carro mais de entrada, ele tá a partir de 19 mil dólares se não me engano Essa versão, sendo a versão topo de linha, ela está custando 28 mil dólares, porque ela é a mais completa Aqui ó, mas a versão base é 25 mil dólares, só que como ele tem esse opcional de som JBL, com rádio, essas coisas assim ó Tem um tapete de borracha ali, vou mostrar pra vocês Eles colocaram essa proteção aqui, eu achei bem legal ó Dory Edwards, né, eles colocaram tipo uma borrachinha que não dá nem pra ver direito Se não tivesse mostrado Mas você vê que o carro é o mais completo, roda da área 18, suspensão esportiva, modo esporte do câmbio Sistema Press Sense 2.0 que talvez a gente vai ter, na versão mais cara aqui eu acho que é desde a versão de entrada Sistema de detecção de pedestre, lane assist, oito airbags, airbags até de joelho É monitoramento de ponto cego, então você vê que ele é bem equipado, DRL, LED Bom, vamos ver seu interior aqui E olha só gente, vocês reparam que o banco é bem diferente, ele é mais esportivo Enfim, o banco, você vê que ele é um banco um pouco mais... Aqui ó, lembra até o do Civic, pra ser bem sincero Ele tem esse detalhe diferenciado aqui, texturizado Mas ele é em couro, em couro sintético, pelo que eu tô achando aqui, não tenho certeza Esse é o interior, o volantão já tá diferente, um pouco mais esportivo, uma boa pegada Agora a gente tem a centralzinha aqui ó, temos 7 polegadas no painel Bem legal, um display de 7 polegadas, então esse é bem maneiro Então esse é o display, vou mostrar pra vocês as funções O Corolla agora tá mais moderno, né, então vamos ver aqui ó A gente tem um mostragem de miles per gallon, né, que seria quilômetros por litro Aqui ó, aqui ó, eco, a gente vem pro lado, bússola, ilimitador de velocidade, line assist Pro lado a gente tem a questão de áudio Aqui ó, você pode mudar a fonte Ah, eu quero AM, quero FM, quero... se tiver celular vai aparecer ali Ah, aqui é o computador de bordo, né, aqui ó, distância percorrida, tempo total de viagem Aqui tá o trip B Vem pro lado, lane assist, sistema pré-colisão, né, ele vai detectar o carro da frente Leitor de placa, isso aqui é pra monitoramento de ponto cego Então você vê que ele tá bem completo, ó, settings do próprio display E as mensagens de erro, então aqui é o modo eco Aqui é pra você ficar acompanhando, né, como é que tá a legibilidade do carro Mas tá bem legal, tá bem bonito, gostei desse novo design aí Bem bacana Central multimídia de 10 polegadas, né, 10.1 Vamos ver como é que tá o... olha, agora sim Eu já critiquei bastante a Toyota, né, pela central multimídia Eles deram um bom passo, tá uma coisa muito mais clean Agora só falta a Honda A Toyota tinha feito uma central no Yaris diferente, que já tava ali bem legal Mas a central padrão deles, que vem na Hilux, no Corolla, tá bem diferente Aqui tá uma central bem legal, tá bem mais clean O funcionamento tá bom Você consegue dividir as partes, ó Aqui você consegue dividir, tipo, o GPS, o áudio, o telefone Aqui é o fone Aplicativos, ó, uma boa velocidade Não tá extremamente rápido, mas também... olha, dá pra colocar Apple CarPlay, Android Auto Não tá devagar, mas também não tá extremamente rápido Aqui é o Traffic Incidents Isso aqui é coisa que vai ter aqui, né Fora do Brasil, a gente não... no Brasil a gente não vai ter isso Mapa de economia Essa questão de aplicativos é uma coisa que não dá pra falar muito Porque tem coisa que vai ter lá, que não vai ter lá, que vai ter aqui Então não entrarei muito em detalhes Olha os botões, pessoal Aqui a gente tem os botões relacionados ao controle de cruzeiro, né Rádio, Lende Assist O radar que... vê os carros da frente Computador de bordo, a gente mexe por aqui, né Atender Bluetooth, volume E os paddle shifts aqui atrás Esse carro vai continuar com o câmbio CVT Mas agora com 10 velocidades simuladas Olha o farol em LED, ó Pessoal, o acabamento Como é que tá o acabamento do Corolla, né Vamos analisar aqui, ó Pelo menos aqui nos Estados Unidos Ó, aqui é borracha Incrível que pareça Ele tem uma costura aqui de... uma costura mesmo, né Aquelas imitações Inclusive o Corolla anterior no Brasil era uma imitação aqui, uma costura mesmo Que interessante Que é um... realmente é costurado Mas o painel lembra a mesma qualidade É uma borracha, boa, né Uma borracha, emborrachadinho Aqui ele é revestido E é costurado mesmo, gente Não é enfeite não, é costura mesmo Tava curioso pra você ver, ó Costura mesmo Pelo menos o Corolla que a gente tem lá atualmente Ele é um... É uma forminha, né Que finge que é uma costura Mas não é uma costura Agora isso aqui é uma costura Desce suavemente Não temos iluminação É um detalhe besta, sinceramente, né Não tem iluminação Mas não tem iluminação Ó, eles tem... Aquecimento dos bancos Motorista Carregamento por indução aqui É uma base pra carregar por indução O ar-condicionado aqui Eles mudaram o layout, né Bem maneirinho Só que tá uma zona Eu acho que se pegar um Corolla Alts No Brasil ele deve vir com duas zonas, né Então talvez seja diferente Lavanca do câmbio, né Então é essa daqui Ó Isso aqui é a alavanca do câmbio Modo Sport Dá pra desligar o controle de estabilidade Esse carro tem E o câmbio é CVT, né Ó, ele tem um auto-hold O freio de mão eletrônico E aqui um porta-copos Galera, ó como que é a chave do Corolla Achei bem bonita Pra ser bem sincera Bem maneiro Achei bem aqui, ó O apoio de braço Né, então, ó Achei bem legal essa costura, gente Que ela é realmente uma costura De verdade Não é imitação Pra carregamento celular, né 2.1A Então vai carregar bem rápido 12V E o espaço é Aceitável, né Acaamento da porta, gente Olha só Esse aqui é acaamento da porta Ele é um material revestido E aqui é couro Couro costurado Black piano Farol auto-automático Iluminação Então tá bem interessante Olha que legal esse tapete Que no caso é um opcional daqui, tá Então tem esse tapete de borracha Que eu achei bem maneiro E aqui em cima Olha só que pecado, né O carro tem tudo Mas não tem um retrovisor fotocrômico Uma pena Aí, ó Não é só amarelo Podia ser LED, né Tem um botão SOS Deve ter algum sistema de concierge Aqui que eu não conheço Teto solar Esse carro também tem Que é a iluminação No espelho do Do Para-sol E esse que é o teto solar, gente O teto solar dele Que é um teto solar normal Vamos ver o espaço traseiro, né Esse aqui é o espaço interno Então Muito espaço Tá bem legal Assoalho Um pouquinho alto Nem tanto Então tá bem tranquilo também Então pra passar aqui, ó Bem de boa Aqui quem tá aqui em cima Perde muito conforto, né Então a minha cabeça Eu tenho 70 Minha cabeça tá quase encostando aqui Então Aqui é um local um pouco desconfortável Mas Pra dois adultos Nas laterais Excelente Apoio de cabeça Tá bem confortável E aqui a gente tem ainda Um apoio De braço Dois porta-copos Talvez uma seda de ar Fosse bem-vindo aqui, né Mas só temos esse porta-objetos Porta-malas, pessoal 370 litros Mas é bem provável que isso aqui seja diferente lá do Brasil É legal o tapete de borracha É um acessório Você puxa aqui Tem uns ferramentais de barço Aqui vai ter o step Que é o step que tá lá Mas né Por 30 litros Não sei É o que eu vi aqui Exatamente Mas Mas ficou um pouco maior visualmente Não sei Às vezes eu olhei errado Que é diferente a conversão Que não é litros É em 10 cúbicos Pessoal, então assim aqui é o novo motor Pra nós vai ser uma novidade Esse motor 2.0 Com injeção direta de combustível E vai gerar 170 cavalos A partir de 6.600 RPM E o torque Será de 20,8 kgfm A 4.400 RPM Então vocês reparam aí O motor Só uma coisa legal Esse Toyota Safety Sense 2.0 Que imagino que deva vir equipado Nas versões Topo de linha Espero Porque é um Item de segurança Muito importante Muito legal Então ele tem Um Aviso de pré-colisão Pra pedestre Que ele pode até frear sozinho Caso O condutor Não freie Mas ele avisa Ele deixa os freios Preparados Aí temos também Sistema de De lane assist Então ele vai Deixar o carro Entre as faixas Leitor de placas Muito legal Uma coisa legal Também Que ele tem Esse sistema Que tenta deixar O carro No centro da faixa O máximo possível Bem bacana Vamos ver Se vai ter isso No Brasil também Pessoal Galera Cara O pessoal O pessoal aqui É sensacional Eu vim aqui Na Charles Toyota Pra gravar o Corolla E aí eu pedi Um test drive Então vamos Dirir esse Corolla Aqui Esse aqui é o XLE Que é basicamente A versão topo de linha Só que ela não tem Nenhum apelo esportivo Então Basicamente é igualzinho Só que ela não tem Nenhum apelo esportivo Como a XSE Que eu mostrei pra vocês Então rodinha Aro 16 Não é 18 Que nem aquele Suspensão é normal Vamos ver Agora Se o Corolla Novo É o Corolla Com a melhor Dirigibilidade De todos os tempos Que é isso que estão falando E vamos descobrir isso agora Pessoal Vamos dirigir aqui O novo Corolla A direita A direita E aí Cara Interessante Tá bem A direita É mais Mais Que o Electrônico Sim Quer dizer A versão antiga Eu senti Que É mais Mais Interessante Pessoal Eu falei uma coisa Que eu achei Muito Muito macio A direita A direita Dirigibilidade Então o que eu quero saber aqui gente É sobre a questão da dirigibilidade do Corolla Porque Ouvi falar que esse é o Corolla Com A melhor dirigibilidade de todas Já feito Obviamente que Diferente do Brasil Esse daqui Tem diferença de suspensão O ajuste Mas A plataforma é a mesma A construção vai ser a mesma Obviamente que Eu tô sentindo o negócio bem macio Muito legal Cabe a CVT né gente Esse aqui é uma versão Não é a XSE É uma XLE Ela não Tem toda a esportividade A XSE Então seria uma versão Altis Vamos dizer assim Digo nossa Questão de ser uma versão top Mas Um apelo mais Conforto mesmo Então Interessante Senti uma boa maciez Aqui As estradas São muito boas Então a gente vai conseguir sentir Questão de suspensão Ele tava explicando aqui pessoal Que tem um app Que você pode Conectar Com o celular E baixar as músicas Escutar as músicas Ali E tudo mais Daqui Uma Mensalidade Ali Mas no começo É de graça Como podemos ver se a lane assist E essas coisas Estão Não Não Sim Apenas 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 Vamos fazer o teste aqui Ó Lane assist Ó Nice Então o carro já tava vendo As faixas E aí ele Ele pode deixar O carro no meio E aí tem o lane assist Que vai auxiliar Caso você Seja desatento Então ele faz até um barulhinho Se você sair Muito interessante isso Por isso o Corolla Ele tá muito mais seguro Né Modernidade Não só no carro Em tecnologia Mas em segurança em si Então isso é muito maneiro O bom é que a gente consegue Testar um pouco A suspensão Pessoal Porque tem Já é mais regular Né Então é legal isso Mas eu já chuto Que o Corolla brasileiro Deve ser mais Macio Tá Conselho Às vezes normalmente Na suspensão Mas aqui a gente Tá filtrando tranquilo Gostei da digibilidade Por enquanto Esse test drive curto Tá Então pessoal Ele acabou de me explicar Que o carro tem o motor de cruzeiro Esse carro é bom Eu não sei se você está seguro Sim Então pessoal É legal que ele continua Então o carro freia Mantenha a distância do carro da frente Para Se o carro sai no semáforo O carro continua Então isso é muito maneiro Então pessoal Vou dar uma aceleradinha aqui Você quer aceleração do Corolla Então O CVT trabalhando O carro vai embora Motor 2.0 Bem interessante Então Na minha opinião Olha o carro Ele está tentando centralizar Ele está tentando manter bem no centro Eu estou sentindo o volante Trabalhando nisso Então achei interessante Porque Realmente Ele está com uma autistividade bem legal O percurso está curto Para eu falar Com toda propriedade Então não vou Me adentrar muito em detalhes Porque eu vou estar falando coisa Que realmente não tive tempo de sentir Mas As minhas primeiras impressões São que o carro Ele está bem gostoso de dirigir A direção está bem leve Ele está com uma boa estabilidade Mas a nossa suspensão Deve ser diferente Aqui é uma suspensão Um pouco mais baixa Só que o Corolla Ele deve vir mais baixo Do que a versão anterior mesmo Considerando a brasileira Então Está bem legal É uma boa pegada Gostei Gostei Esse aqui não tem pedal shift Só a versão XSI Mas eu imagino que Para nós brasileiros Vai ter pedal shift Na versão 2.1 Aqui eles mantiveram Só para a versão Ele tem um Sequencial ou não? Esse aqui não Não tem Isso não É só um É só um Braque Não tem Down shift A CVT Ah, sim E aí E aí Você pode colocar o I-95, sim, ele tem um Sport Mode, ele vai pegar as ruas mais e fazer isso mais rápido Sim, vamos ver esse Sport Mode Então você coloca o Sport, ele fica vermelho e aí ele fica mais sensível Essa é a aceleração, pressão 2.0, não vou acelerar muito aqui porque eu quero passar do meio de velocidade Mas você vê que ele fica mais sensível no modo Sport E a aceleração do carro, então ele vai embora Bom, interessante Então esse carro aqui pessoal, aqui nos Estados Unidos, considerando que a gasolina é muito melhor que a nossa Em questão de ter menos etanol, então o carro ele é mais econômico Aqui ele faz em torno de uns 12, pelo que eu calculo rápido, uns 12 km por litro Até uns 14, 15 eu acho Estou chutando aqui, estou fazendo um calculo rápido de cabeça, tem que fazer a conversão certinha Olha, então eu posso ver a velocidade da cruz Sim E então assiste, não acelerar o freio Ok, eu tirei os pés do freio pessoal, o carro está... Qual velocidade? 50 km Ok Então ele setou a 50 milhas, como tem um carro na frente ele vai ficar lendo o carro ali, então ele está continuando E você pode escolher quanto longe você quer seguir o carro para Ah, sim, sim Sim, sim Mas quando ele sai da frente, ele provavelmente vai ficar lendo Sim, é isso, é isso Ele freou, soltou e agora ele vai... E começa a ser... Não, não é tão ruim como os antigos Os antigos eles falaram, eles falaram Sim, mas... E então se você atingir o freio, ele cancela Então pessoal, eu mostrei para vocês o Corolla americano, né? Que assim... Basicamente o carro, né? O projeto é o mesmo, mas... Quais são as diferenças do brasileiro? Bom, primeiramente... Que... Com certeza vai ter mudança com relação a... Pacote de equipamentos, né? Isso é uma coisa bem difícil de chutar, né? Porque depende muito do mercado Mas, por exemplo, aquecimento dos bancos com certeza a gente não vai ter lá, né? Só é... Detalhes que a gente sabe que é específico daqui Agora a questão de segurança, equipamento Provavelmente a gente vai trazer... Vai ter no Brasil Detalhe visual, galera É o visual europeu que a gente vai herdar, né? Isso sempre foi assim Sempre pegou aquele visual do Corolla da Europa Então vai continuar desse jeito Que... Na minha opinião, esse aqui ele é muito bonito O da Europa também é muito bonito Isso aqui é um pouco mais esportivo Mas o da Europa também é esportivo Então eu acho que a gente vai estar bem Mas... Vai estar bem servido de qualquer forma Isso não é nenhum problema Outra coisa A plataforma do carro vai ser a... A TGNA, né? A Toyota... New... TNGA, quer dizer Toyota New Global Architecture Que é usado no Prius Então uma plataforma global É... Modular É maneiro Acho que é um... Belo de um avanço aí Muito legal E no Brasil A gente vai ter tanto essa versão 2.0 Quanto uma versão híbrida Que eu acho que vai ser muito legal Uma boa sacada da Toyota Trazer uma versão híbrida Já que eu acho que é o futuro, né? Essa questão de... De eficiência energética Então uma versão híbrida Vai cair muito bem Fazendo seus 20km por litro na cidade Com um conjunto híbrido A versão híbrida, né? Que vai ser baseada no conjunto do Prius Vai ser um motor 1.8 com motor elétrico Junto vai dar 122 cavalos Beleza, não é tanta potência Mas pro dia a dia vai ser... Mais do que... Vai ser muito mais do que necessário, né? Cidade, viagem Bem tranquilo, imagino eu Porque ele vai ter um motor elétrico Um motor elétrico que entorga instantâneo Então ele vai sempre... É... Eu acho... Eu acho, tá? Essa é uma... Suposição minha Eu acho que ele sempre vai Entrar no começo Você pisou ele já vai jogar o elétrico Pra depois ir... Transicionando do elétrico pro... Pro... Combustão Acho, eu Isso é a minha suposição Então a gente vai descobrir em breve O carro vai lançar mês que vem Então estamos bem próximos Então é... O que é mais legal também É que o motor a combustão Na versão híbrida Vai trabalhar também com etanol, né? Uma coisa que pra nós é bem interessante É... Aqui esse carro custa a partir de 19 mil dólares Lá no Brasil deve girar em torno de 130 mil reais, né? Eu imagino quando chegar a versão topo de linha Mas vamos ver, né, galera? Eu acho que vai ser um carro muito legal Um carro muito esperado Foi bacana ter conseguido testar esse carro aqui Então... Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreve Deixa aquele like Continua nos acompanhando Porque com certeza eu vou testar esse carro Mês que vem Exatamente o pacote do Corolla Brasileiro, beleza? Então até mais, galera Valeu, abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!